O nosso prazoar, escute seu menino, seu doutor, continua a poesia, pra falar com a alegria de uma linda parceira. Foi na Vila Lobão, a Escola do Coração, um lugar de muito amor, para você ver como é. Chegou lá no programa, seu nome é P.S.E. Os médicos inteligentes, sempre muito bem contente, o amor sempre presente. Compartilhando saberes, estimulando no tempo certo, os sonhos de muita gente. Não traçando o caminho, mas gostando da direção. Se torando, caminhando lado a lado, com a missão de cuidar e educar o corpo e mente. Vai deixar saudade, que é a lembrança de tudo que faz falta de verdade. E a criança agora, firme, forte e contente, se prepara para atuar como fez a viagem. Aplausos 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 Aplausos